Clientes 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 Evento 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 Classificação 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 Vergonha 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 Tal 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 Tosse Segue 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Ponto 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 Dentro 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 Clientes Clientes Evento Evento Classificação Classificação Vergonha Vergonha Tal 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 Tosse 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 Segue Segue Em vez de Em vez de Em vez de Ponto 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 Dentro Dentro Queimar 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 Tretar 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 De repente De repente De repente De repente Grampo 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 Ordem 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Roubar 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 Embruso 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 Agulha 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 Menores 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 Queimar Queimar Tratar Tratar De repente De repente Grampo Grampo Ordem Ordem De acordo com De acordo com Roubar Roubar Embrulho Embrulho Agulha Agulha Menor Menor Sujeito 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 Admitem 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 Prazo 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 Pulmão 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 Vliberar Vliberar Deliberar 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 Objetivo 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 Trancar 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 Osso 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 Linha 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 Descobrir 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 Prazo, prazo, pulmão, pulmão, deliberar, deliberar, objetivo, objetivo. Trancar, trancar, osso, osso, linha, linha, descobrir, descobrir, descobrir. Respeito, respeito, respeito. Expressar, 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 expressar. Aceita, aceita, aceita. Poder. 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 Amedrontares Amedrontares Aguentares 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 Carvão 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 Respeito Respeito Expressar Expressar Aceita Aceita Poder Poder Piedosos Piedosos Que vale a pena Que vale a pena Teto Teto Amedrontares Amedrontares Aguentares Aguentares Carvão Carvão Descrever 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 Prazer 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 Sobrinho 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 Surdo 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 Deslizar 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 Vazo 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 Vaso Refeição 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 Difundido 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 Névoa 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 Lacuna 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 Descrever Descrever Prazer Prazer Sobrinho Sobrinho Surdo Surdo Deslizar 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 Vaso 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 Refeição 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 Difundido 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 Névoa 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 Lacuna 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 Função 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 Confundir 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 Desperdício 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 Auxiliado. Permitir-se. 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 Honesto Entrar 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 Médio 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 Entrada 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 Cebola 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 Função Função Confundir Confundir Desperdício Desperdício Auxiliar Auxiliar Permitir Permitir Honesto Honesto Entrar 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 Médio 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 Entrada 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 Cebola 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 Advertir 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 Comparar 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 Tribunal 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 Básico 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 Inferno 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 Cego 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 Apesar 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 ARIEN 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 Já. Corrigir. 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 Advertir. Advertir. Comparar. Comparar. Tribunal. Tribunal. Básico. Básico. Inferno. Inferno. Cego. Cego. Apesar. Apesar. Área. Área. Já. 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 Corrigir. Corrigir. Pista. 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 Patrão, patrão, ativo, 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 capítulo, capítulo. Capítulo, capítulo, dívida, 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 significar. Significar, significar, significar. Tempestade, tempestade, tempestade. Tempestade, sair, sair, sair. Escriturário, escriturário. Escriturário, escriturário. Por pouco, por pouco, por pouco, por pouco. Pista, pista, patrão, patrão, ativo, ativo. Capítulo, capítulo, dívida, dívida. Significar, significar. Significar, significar. Tempestade, tempestade. Sair, sair, sair. Escriturário, escriturário. Por pouco, por pouco, por pouco. Jornal, 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 jornal. Superior, 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 superior. Custo, 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 custo. Suceder, suceder, suceder. Suceder Reforma 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 Conter 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 Desenvolve 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 Seu 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 Sociedade 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 Informa 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 Jornal Jornal Superior Superior Custo Custo Suceder Suceder Reforma Reforma Conter Conter Desenvolve Desenvolve Seu Céu Sociedade Sociedade Informar Informar Relativo 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 Melhores 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 Despertar 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 Grosso 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 Capaz 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 Coisa 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 Rota 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 Movimento. 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 Solo. 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 Trilho. 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 Relativo. Relativo. Melhores. Melhores. Despertar. Despertar. Grosso. Grosso. Capaz. Capaz. Coisa. Coisa. Rota. Rota. Movimento. Movimento. Solo. 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 Trilho. Trilho. Amizade. 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 Nenhum. 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 Chorar. 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 Chorar Perceber 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 Reparar 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 Amarbo 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 Palestra 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 Gramática 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 Superfície 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 Curso 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 Amizade Amizade Nenhum Nenhum Chorar Chorar Perceber Perceber Reparar Reparar Amarbo Amarbo Palestra Palestra Gramática 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 Superfície 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 Curso Curso Resolver 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 A Fronteira A Fronteira A Fronteira A fronteira. A fronteira. Sussurro. 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 Perdoar. 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 Adicionar. 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 Adicionar Dúvida 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 Forno 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 Autor 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 Realizar 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 Resposta 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 Resolver Resolver A Fronteira A Fronteira Sussurro Sussurro Perdoar Perdoar Adicionar Adicionar Dúvida 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 Realizar Resposta Resposta Diferente 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 Estante 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Geração 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 Solteiro 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 Pista Lista Diligente 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 Colheita Colheita Colhaita Colhaita Droga 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 Diferente Diferente Estante Estante A floresta A floresta Geração Geração Brilho Brilho Solteiro Solteiro Vista Vista Diligente Diligente Colheita Colheita Droga Droga Provável 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 Chateado 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 Reunçar 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 Além 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 Comunidade 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 Consultório 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 Perfeito 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 Quadra 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 Causa 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 Ferramenta 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 Provável Provável Chateado Chateado Reunçar Reunçar Além Além Comunidade Comunidade Consultório Consultório Perfeito Perfeito Quadra Quadra Causa Causa Ferramenta Ferramenta Conquistar 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 Solidou 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 Dicionário 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 Dobra 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 Justa 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 Coragem 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 Carreira 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 Faculdade 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 Abaixo 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Conquistar 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 Solidou 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 Dicionário 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 Dobra 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 Justa 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 Coragem 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 Carreira Carreira Faculdade Faculdade Abaixo Abaixo A principal Grande 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 Projeto 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 Educar 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 Nível 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 Guarda 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 Vão 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 Casar 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 Conversação 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 Subir Equilibrar 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 Grande Grande Projeto Projeto Educar Educar Nível Nível Guarda Guarda Vão Vão Casar Casar Conversação Conversação Subir Subir Equilibrar Equilibrar Verdade 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio E o mento. E o mento. E o mento. Joalheria. 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 Maçante. 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 Humano. 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 Peça. 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 Exercício. 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 Diário. Diário. Diário Diário Ladra-o 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 Verdade Um negócio Um negócio Elemento Elemento Joalharia Joalharia Maçã Maçante Humano Humano Peça Peça Exercício Exercício Diário Diário Ladra-o Ladra-o Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Redação 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 Antigo 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 Salto 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 Pó 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 Até 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 Diabo 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 Cronograma Decidir 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 Bahia 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 Duas vezes Redação Redação Antigo Antigo Salto Salto Pó Pó Até Até Diabo 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 Cronograma 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 Decidir Decidir Bahia 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 Pálivo 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 Limora 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 Maconha 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 Sentido 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 Salve 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 Ramo 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 Entra 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 Solto 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 Militares 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 Torção 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 Pálido Pálido Limora Limora Demora Maconha 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 Sentido Sentido Salve Salve Ramo 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 Entre 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 Solto 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 Militares Militares Torção Torção Devo 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 Defender 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 Sombra 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Fisica 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 Lixo 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 Carregar 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 Partida 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 Elementar 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 Falso 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 devo devo defender defender sombra sombra algum lugar algum lugar física física lixo lixo carregar carregar partida partida elementar elementar falso falso assim sendo é assim sendo é assim sendo é assim sendo casal 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 convite 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 plano 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 raiz raiz you raiz raiz recebeu 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 Und Necessário Ordinar Rápido Rabo 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 Assim sendo Assim sendo Casal Convite Convite Plano Plano Raiz Raiz Cheveiro Cheveiro Necessário Necessário Ordenar Ordenar Rápido 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 Rabo Rabo Rápido 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 Fémea 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 Eutrónics 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 Massivo 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 Eutrónics 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 Interesse Interesse Personagem 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 Carteira 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 Alvorcer 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 Cibonete Cibonete Líquido Líquido Fêmea Fêmea Electrónicos Electrónicos Massivo Massivo Interesse Interesse Personagem Personagem Carteira Carteira Cura Cura Alvorecer 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 Fortuna 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 Juiz 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 Fresco 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 Hábito 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 Resão 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 Ansioso 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 Ganhar 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 Favor 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 Período 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 Elogio 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 Fortuna Fortuna Juiz Juiz Fresco Fresco Hábito Hábito Razão Razão Ansioso Ansioso Ganhar Ganhar Favor Favor Período Período Elogeu 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 Insistir 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 Ton 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 Importar 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 Impwertar Prevista 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 Lavanderia 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 Músculo 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 Lançar 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 Paz 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 Visão 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 Experimentar 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 Insistir Insistir Tor Tor Importar Importar Revista Revista Lavandaria Lavandaria Músculo Músculo Lançar Lançar Paz Paz Visão 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 Experimentar Experimentar Romance 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 Dobrar 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 Animado 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 Bastante 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 Estrutura 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 Aplique 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 Tarefa 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 Situação 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 Liberdade 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 Contato 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 Romance Romance Dobrar Dobrar Animado Animado Bastante 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 Estrutura Estrutura Aplique Aplique Tarefa 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 Contato Planeta 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 Jurar 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 Aeronave 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 Há sido, há sido, sempre que, sempre que, sempre que, sempre que, cidadão, 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 cidadão Possível Tubarão 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 Médico 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 Região 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 Planeta Planeta Jurar Jurar Aeronave Aeronave Ácido Ácido Sempre que Sempre que Cidadão Cidadão Possível Possível Tubarão Tubarão Médico 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 Região Região Arma 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 Alegria 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 Presidente presente 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 ponte 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 molhado 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 devicas 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 igual 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 louco 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 ampla 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 violenta violento 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 arma 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 alegria 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 presente presente ponte 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 molhado 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 ponte ponte Seguro, 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 seguro. Providenciar, 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 providenciar. Concentrado 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 Inveja 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 Relatório 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 Febre 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 Mastigás 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 Mocería 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 Exame 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 Diário 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 Seguro Seguro Providenciar 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 Concentrado Concentrado Inveja Inveja Relatório 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 Febre Febre Mastigás Mastigás Mocería 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 Exame 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 Diário 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 Trabalho 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 Renda 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 Preguiçoso Preguiçoso Universo 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 Célula 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 Lei 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 Concha 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 Outro 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 Exigir Trabalho 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 Renda Renda Preguiçoso 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 Universo 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 Célula 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 Lei 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 Concha 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 Costumeiro Costumeiro Outro Outro Reduzir Reduzir Envergonhavam 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 Imposto 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 Mensagem 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 Estômago 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 Sangue 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 Consiste 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 Excelente 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 Excelente. Preambular. 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 Quassar. 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 Garganta. 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 Envergonhado. Envergonhado. Imposto. Imposto. Mensagem. Mensagem. Estômago. Estômago. Sangue. Sangue. Consiste. Consiste. Excelente. Excelente. Preambular. Preambular. Coassar. Coassar. Garganta. Garganta. História. Carganta. História Inundar 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 Senior 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 Depressivo 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 Ataque 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 Memória Maneira 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 Adormecido 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 Sabedoria 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 Orar 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 História 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 Inundar 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 Senhora 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 Depressivo 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 Ataque 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 Memória 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 Maneira 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 Adormecido 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 Sabedoria 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 Orar 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 Derramar 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 Momento 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 Azidar 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 Lógico 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 Leve 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 Cruz 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 Exceto 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 Raramente Raramente Aceitar 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 Truque 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 Derramar Derramar Momento Momento Azidar Azidar Lógico Lógico Leve Cruz 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 Sete Sete Raramente Raramente Aceitar Aceitar Truque Truque Chão 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 Discutir 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 Aldeia 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 Prejuiz Prejuizo 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 receber Voar 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 Orron 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 Enjo 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 Acertar 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 Cancelar 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 Porto 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 Chão Chão Discutir 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 Aldeia 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 Prejuízo 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 Voar 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 Horror Horror Anjo Anjo Acertar 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 Cancelar 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 Porto Porto Examinar 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 Confortável 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 Unha Prata 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 Netureza Netureza Natureza Natureza Experiência 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 Esfregado 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 Nativo 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 Continuar 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 Examinar Examinar Confortável Confortável Unha Unha Prata Prata Poema 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 Natureza Natureza Experiência Experiência Exgraer Ciscer Esfregado Atenção Esfregado ühl Enferno Mediante Fundo Esfregado Esfregado Ebede Tampa 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 Aconselhar 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 De várias De várias De várias De várias Farinha 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 Senhor 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 Remover 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 Promessa 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 O O O O O O Surpresa 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 Impressionar 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 Tampa Tampa Aconselhar Aconselhar De várias De várias Farinha Farinha Senhor Senhor Remover Remover Promessa Promessa Ou Surpresa Surpresa Impressionar Impressionar Útil 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 Rastrear 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 Sério Série 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 Oficial 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 Conta 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 Transporte 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 Antepassado 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 Aumentar 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 Acidente 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 Útil Útil Rastrear 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 Série 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 Oficial 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 Passado, aumentar, aumentar, acidente, acidente, comum, 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 mentira, 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 perda, perda. Perda Perda Falta 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 Existir 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 Contraste 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 Fábrica 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 Batalha 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 Castelo 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 Introduzir 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 Comum 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 Mentira 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 Perda Perda Falta 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 Existir 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 Contraste 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 Fábrica 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 Batalha 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 Cantol брommen Rom operates Existir Castelo Cin단ic Existir Introduzir Desapontado 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 Fundição 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 Frente 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 Envolver 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 Padronizar 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 Seco um Seco um Seco um Seco um Futuro 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 Contra 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 Desenho animado. Desapontado. Desapontado. Fundição. Fundição. Frente. Frente. Envolver. Envolver. Padronizar. Padronizar. Século. Século. Futuro. Futuro. Funcionários. Funcionários. Contra. Contra. Desenho animado. Desenho animado. Imagem. 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 Criu. 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 Concurso. 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 Peso. 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 Olavo. 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 Multidão. 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 Salário. 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 Lama. 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 Soma. 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 Proveja. 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 Imagem Imagem Criou Criou Concurso Concurso Peso Olavo Olavo Multidão Multidão Salário Salário Lama Lama Soma Soma Proveja Proveja Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito São Fran São Fran São Fran Sofra Operar 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 Caminho 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 Vantagem 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 Monigás 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 Nomeás 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 Empréstimo 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 Empresa Evitar Evitar Que diz respeito Que diz respeito Sofra Sofra Operar Operar Caminho Caminho Vantagem Vantagem Negar Negar Nomear Nomear Empréstimo Empréstimo Empresa Empresa Evitar Evitar Especial 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 Exportar 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 Ansioso ansioso lembrar 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 capitão 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 variar 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 maravilha 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 nós 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 convidado 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 morango 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 Especial Especial Exportar Exportar Ansioso Ansioso Lembrar Lembrar Capitão Capitão Variar Variar Maravilha Maravilha Noz Noz Convidado Convidado Morango Morango Pelo 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 Herói 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 Costa 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 Quadro Armação Quadro Armação Quatro Armação Quadro Armação Templo 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 Soldado 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 Espalhar 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 Machucar 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 Calma 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 Pelo Pelo Herói Herói Chefe Chefe Costa 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 Quadro Armação Quadro Armação Templo Templo Soldado Soldado Espalhar 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 PULUITS ACHO 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 ENTIRAR 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 FOLIA 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 ELVO 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 TRIMESTE 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 TALENTO 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 Sem 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 Vela 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 Aço 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 Poluir-se Aço Aço Enterrar Enterrar Folha Folha Alvo Alvo Trimestre Trimestre Talento 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 Sem Sem Vela Vela Aço 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 Independente 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 Confiar em Divertires 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 Divertir Clutar 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 Combustível 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar emprestar 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 preço presto 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 extensão 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 independente independente confiar em confiar em divertir divertir flutar 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 combustível combustível meio ambiente meio ambiente em outro lugar em outro lugar emprestar emprestar preço preço extensão extensão orgulhoso 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 rocha 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 desafio 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 fornecem 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 eletricum 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 Eléctrico. Droca. 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 Completo. 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 Inventar. 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 Grau. 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 Sincer. 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 Orgulhoso. Orgulhoso. Rocha. Rocha. Desafio. Desafio. Fornecem. Fornecem. Eléctrico. Eléctrico. Droca. Droca. Toda. Loins. Completo. Penso. Completo. Inventar. Inventar. Grau. Grau Sincer Sincer Depender 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 União 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 Corrida 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 Deveria 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 Força 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 Efeito 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 Complicado 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 Inseto 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 Previsão 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 Depender 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 União União Corrida Corrida Deveria 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 Força Efeito Efeito Complicado Complicado Inseto Inseto Prever-se Prever-se Previsão Previsão Bate-papo 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 Riqueza 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 Público 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 Prisão 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Luta 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 Colar 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 Culpado 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 Internacional 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 Hospedeiro 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 Bate-papo Bate-papo Riqueza Público Riqueza Público Público Prisão Prisão Acende com a cabeça Acende com a cabeça Luta 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 Internacional Hospedeiro Hospedeiro Guax 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 Atrás 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 Borboleta 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 Através 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 Opinião 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 Lidar 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 Escalar 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 Tecnologia 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 Calor 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 gigante 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 guache guache atrás borboleta borboleta atravese atravese opinião opinião lidar lidar escalar escalar tecnologia tecnologia calor calor gigante 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 resultado 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 Intentar 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 Transmissão 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 FIO Excavação 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 Berbeiro 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 Inteligente 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Idiota 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 Resultado Resultado Intentar Intentar Transmissão Transmissão Graduado Fio Fio Excavação Excavação Berbeiro Berbeiro Inteligente Inteligente Em voz alta Em voz alta Idiota Idiota Vós 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 Altamente Altamente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Silêncio 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 Tesouro 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 Comércio 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 Vista 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 Pessejairo 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 Importam 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 Masculino 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 Voz Voz Altamente Altamente O suficiente O suficiente Silêncio Silêncio Tesouro Tesouro Comércio Comércio Lista Lista Pissageiro Pissageiro Importam Importam Masculino Masculino Imagina 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 Águia 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 Groceiro 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 Palácio 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 Todo 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 Exibição 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 Temperatura 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 Comparecer 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 Diminuir 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 IMAGINA IMAGINA ÁGUIÁ ÁGUIÁ GRUSSEIRO GRUSSEIRO EM EM PALÁCIO PALÁCIO TODO TODO EXEBICÃO EXEBICÃO TEMPERATURA TEMPERATURA COMPARECER COMPARECER DIMINUIR DIMINUIR CLIMA 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 FORMA 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 Foco Congelar 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 Escopo 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 Afeiçoado 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 Compor 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 Inferior 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 Clima Clima Forma 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 Desde a Desde a Ferver 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 Foco Foco Congelar Congelar Escopo 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 Pressione, 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 produzir, produzir. Produzir, lá, 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 conduzir, conduzir. Língua, língua. Destruir, 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 destruir. Seção, seção, seção. Torre, torre, torre. Moeda 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 Editar 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 Pressione, 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 produzir, produzir. Lá, 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 conduzir. Conduzir Língua 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 Destruir Destruir Língua Bi-Dicare, triagem, tra 했어요, pessoas. O microfhetor escoes, de noção, está é o tamanho do meu curso. Evitar Doença 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 Honra 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 Contudo 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 Eleger 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 Suave 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 Cripintairo 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 Ainda 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 Taxa 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 Campo 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 Índis Índis Índice Índice Doença Doença Honra Honra Contudo Eleger Eleger Suave Suave Carpinteiro Carpinteiro Ainda Ainda Taxa Taxa Campo Campo Índice 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 Selvagem 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 Receber 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 Durante 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 Durante, resistente, 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 dificilmente, dificilmente. Dificilmente, dificilmente. Pelação, 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 Viagem, 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 Retorna, 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 Difícil, 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 Real, 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 Salvagem, 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 Receber, Receber, Durante, 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 Resistente, 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 dificilmente, dificilmente. Pelação, 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 Viagem, Viagem, Retorna, 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 Difícil, 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 Real, Real, Coveniente, 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 Coveniente. Algozão, 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 Algodão Contratar 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 Apertar 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 Preparar 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 Explicar 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 Relação 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 Vitória 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 Pertencer 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 Mordida 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 Coveniente Coveniente Algodão Algodão Contratar Contratar Apertar 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 RELAÇÃO VITÓRIA VITÓRIA PERTENCER PERTENCER MORDIDA MORDIDA FACTO 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 GEAR 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 POL 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 REPOLHO 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 PREFEITO 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 UNIVERSIDADE 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 POTE Potc 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 Val 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 Felt 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 Marca 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 Facto Facto Guia Guia Polo Polo Repolho 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 Perfeito Perfeito Universidade 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 Potc Potc Val Val Cansado Can Cansado Cansado Marca 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 Empregar 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 JUNTES 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 CURIOSO 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 DESAPARCER 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 ARMA DE FOGO 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 PRESSA 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 Comprimido 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 Tradição 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 Anunciar 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 Tarifa 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 Empregar Empregar Junte-se Junte-se Curioso Curioso Desaparecer Desaparecer Arma de fogo Arma de fogo Presa 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 Comprimido 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 Tradição Tradição Anunciar Anunciar Tarifa Tarifa Travesseiro 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 Guerra 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 Cumprimentar 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 Aviante Aviante Culpa 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 Multiplicar 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 Parece 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 Araia 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 Palco 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 Travesseiro 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 Guerra Guerra Cumprimentar 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 Principio Principio Aviente Adiante Culpa Culpa Multiplicar Multiplicar Parece Parece Areia Areia Palco Palco Inimigo 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 Exército 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 Durido 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 Justo 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 Consertar 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 Desastre 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 Admirar 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 Pena 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 Remédio 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 Paciente 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 Inimigo Inimigo Exército Exército Durido Durido Justo Justo Consertar Consertar Desastre Desastre Admirar Admirar Pena Pena Remédio Remédio Paciente Paciente Registro 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 Formato 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 Superar 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 Milhão 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 Aventura 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 Local 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 Balanço 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 Dividir 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 Tigela 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 Cabeia 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 Registro 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 Milhão Aventura Aventura Local Local Balanço Balanço Dividir Dividir Tigela Tigela Cadeia Cadeia Magra 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 Junior 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 Picante 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 Estranjairo 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 Ferro 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 Desajo 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 Adulto 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 Terrível 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 Ninho 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 Educado 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 Magra Magra Júnior Júnior Picante Picante Estrangeiro Estrangeiro Ferro Ferro Desajo 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 Adulto 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 Terrível Terrível Ninho 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 Educado 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 Aparecer 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 Aposta 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 Aluno 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 Escravo 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 Companheiro 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 Falhou 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 Acontecer 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 Valor 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 Enquanto 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 Montanha 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 Aparecer Aposta Aposta Aluno Aluno Escravo Escravo Companheiro Companheiro Falhou Falhou Acontecer Acontecer Valor Valor Enquanto Enquanto Montanha 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 Importante 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 Servir 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 POPRIEDAD 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 PRÓPRIUM 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 SENIENTE 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 MONTENTE 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 Montante Problema 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 Erro 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 Secretário 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 Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Importante Importante Servir Servir Propriedade Propriedade Próprio Próprio Senhante Senhante Montante Montante Problema Problema Erro 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 Secretário 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 A Fumaça A Fumaça Obedecer 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 Bravo 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 Amostra 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 Degrau 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 Nossa Nota Nota Nossa Nota Nota Menc Mente 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 Dor 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 Trigo 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 Instante 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 Pacote 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 Obedecer Obedecer Bravo Bravo Amostra Amostra Degrau Degrau Nota Nota Mente Mente Dor Dor Trigo Trigo Instante Instante Pacote Pacote Cotovelo 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 Vista 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 Muito pequeno Unidade 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 Gritares 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 Ilha 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 Prática 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 Fechar 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 Cerca 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 Qualidade 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 Cotevelo Cotevelo Vista 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 Muito pequeno Muito pequeno Unidade Unidade Gritares 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 Ilha Ilha Prática 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 Cerca 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 Segredo 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 Fluxo Fluxo Alma 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 Droten Droten Derrota Derrota Estúpido 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 Simples 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 Culina 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 Excitar 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 Exemplo 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 Mobília Mobília Segredo Segredo Fluxo Fluxo Alma Alma Derrota Derrota Estúpido Estúpido Simples Simples Colina Colina Excitar Excitar Exemplo Exemplo Ocorrer 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 Lidar com gesto, 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 tiro, tiro, tiro. tiro, batida, 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 batida. Nei. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. Humor. 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 Espero. 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 Golpe. 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 Ocorrer. Ocorrer. Lidar com. Lidar com. Gesto. Gesto. Tiro. Tiro. Batida. Batida. Nei. Nei. A figura. A figura. Humor. Humor. Espero. Espero. Golpe. Golpe. Trovão. 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 Tertaruga. 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 Tartaruga Prémio 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 Nação 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 Oferta 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 Manga 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 Média 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 Craig Permanecer 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 Claro 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 Trovão Trovão Tertaruga Tertaruga Prêmio Prêmio Nação Nação Oferta Oferta Manga Manga Média Média Enganar Enganar Permanecer Permanecer Claro Claro Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Pol 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 Caridade 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 Imenso 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 Marinha 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Ceremonia 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 Acima 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 Ângulo 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 Mês 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 Aviso prévio Aviso prévio Polo Polo Caridade Caridade Imenso 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 Marinha Marinha Além disso Além disso Ceremonia Ceremonia Imenso E gn pointed E n начала Acima Ceremonia 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 Corredor 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 Borracha 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 Repetir 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 Cintura 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Acordado 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 Diretor 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 Ervilha 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 Tender 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 Sobrinha 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 Corredor Corredor Borracha Borracha Repetir Repetir Cintura Cintura Ao longo Ao longo Acordado 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 Diretor 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 Ervilha Ervilha Tender 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 Sobrinha 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 Reunir 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 Março 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 Função 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 Academia 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 Possivelmente 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 Especialmente 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 Personalizadas 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 Charme 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 Greve 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 Escorregar 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 Reunir Reunir Março Março Função Função Academia Academia Possivelmente 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 Especialmente 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 Personalizadas Personalizadas Desse Charme 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 Greve 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 Escorregar 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 Cru Altura 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 Selecionar 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 Solitário 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 Tener 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 Cultura 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 Orgulho 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 Cumprimento 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 Perigo 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 Arrumado 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 Cru Cru Altura Altura Selecionar 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 Solitário Solitário Tenir 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 Cultura Cultura Orgulho Orgulho Comprimento Comprimento Perigo Perigo Arrumado Arrumado Levantar 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 Campanha 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 Vários 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 Dúzia 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 Documento 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 Considerar 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 Uniforme 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 Proteger 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 romântico 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 casamento 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 levantar levantar campanha 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 vários vários dúzia dúzia documento documento considerar 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 uniforme uniforme proteger proteger romântico 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 casamento 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 propósito 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 morto 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 Vizinho 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 Adolescente 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Arrepender 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 Vou melhor Vumbear 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 Latizo 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 Exigem 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 Cução 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 Propósito Propósito Morto Morto Vizinho Vizinho Adolescente Adolescente Com um ouro Com um ouro Arrepender Arrepender Bombear Bombear Latido 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 Exigem Exigem Coção Coção Vivo 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 Pipa 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 Estranho Estranho Em vez, em vez, semente, 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 pia, pia. Pia, pia, relaxar, 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 espaço. Espaço, espaço, espaço. Deserto. 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 Buraco. 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 Vivo. 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 Pipa. Pipa. Estranho. Estranho. Em vez. Em vez. Semente. Semente. Pia. Pia. Relaxar. Relaxar. Espaço. 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 Deserto. Deserto. Buraco. Buraco. Respiração. 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 Muito. Globo. 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 Tentativa. 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 Geral. Geral. Voto. 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 Reclamar. 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 Pousada. 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 Capacidade. 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 Recioso. 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 Respiração. Respiração. Muito. Muito. Globo. Globo. Tentativa. 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 Reclamar Pousada Pousada Capacidade Capacidade Recioso Recioso Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro C C C Cérebro 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 Abençoe Sotaque 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 Andorinha 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 Limitar 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 Ganho 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 Mistério 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 Disposto 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 Em dobro Em dobro C C Cérebro Cérebro Abençoe Abençoe Sotaque Sotaque Andorinha Andorinha Limitar 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 Ganho 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 Mistério Mistério Disposto 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 Solta 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 Perdão 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 Departamento 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 Ninguém 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Asa 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 Provar 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 Amplo 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 Gosto 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 Fundo 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 Solta Solta Perdão Perdão Departamento 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 Ninguém Ninguém A não ser que A não ser que Asa 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 Provar 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 Amplo Amplo Gosto Gosto Fundo 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 Incentivar 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 Complex 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 Arco 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 Dinheiro 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 Querida 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 Cunetas 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 Acreditam 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 Crescer 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 Tímido 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 Esforço 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 Incentivar Incentivar Complexo 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 Arco 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 Dinheiro Dinheiro Querida 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 Cunetas 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 Acreditam Acreditam Crescer Crescer Tímido Tímido Esforço Esforço Juventude 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 Enlinha Rita Enlinha Rita Enlinha Rita Enlinha Rita Gerite 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 Gerir Compra 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 Certo 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 De fato De fato De fato De fato Recuperar 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 Menção 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 Nervoso 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 Exato 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 Juventude 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Gerir 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 Compra Compra Certo 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 De fato De fato De fato Recuperar 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 Menção Menção Nervoso 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 Exato 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 Pedir Emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Comunicar 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 Pedir 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 Compartilhar 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 Habilidade 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 Competir 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 Medo 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 Preve 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 Preferir 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 Junção 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Comunicar 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 Viver Viver Compartilhar 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 Habilidade 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 Competir 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 Medo Medo Comunicar 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 O que é isso?